Como havia prometido, aqui está a moeda francesa de 2 francos de 1980. Esta linda moeda eu ganhei do meu amigo Enio de Uberlândia, Minas Gerais. É a primeira moeda de 2 francos para a minha coleção. Fiquei muito feliz com este presente do meu amigo Enio. Gratidão, meu amigo, meu seguidor. Moeda em níquel, bordo com onduração fina. Eu diria onduração média, mas eles estão pondo aqui pelo catálogo da Ocoi como onduração fina. Período da 5ª República, de 1959 a 2002. Moeda de circulação normal, com cunhagem em níquel, bordo com onduração fina. Segundo o catálogo, né? A moeda é bonita, é meio sem problema, mas é um desenho bonito. Assim que sempre são as moedas francesas, né? Alinhamento moeda, diâmetro 26,5 milímetros, sua espessura 1,7 milímetros, com 75 gramas de peso. Foram cunhadas 99,9 milhões e 950 mil peças. Quantidade boa, né? Caso da moeda em Pessac, França. Eu gosto das moedas, eu gosto de pegar nas moedas. Pessoal fica bravo com o meu, fala, você fica pegando as moedas, mas eu gosto de pegar nas moedas. Quase senti-las. Estão vendo esse ortogonal aí, em volta da borda, esse... É até esse ortogonal, né? Ortogonal. Aí se vinha o brasão da república, né? Que representa aí a... Semeador. A semeadora no brasão da república. Esta moeda está cotada a R$ 1,46, né? Esta do ano de 1980, né? Mas se vocês tiverem por aí a de 2001, com a letrinha R, né? Ela está cotada a R$ 75,62. Então tem outras variantes aí, né? Outros anos aí que tem 30, 17... Infelizmente esta aqui é de 1980. Infelizmente não, né? Por quê? Felizmente porque eu ganhei do meu amigo de presente e é a primeira minha moeda de dois francos de 1980. Mas ela está cotada só a R$ 1,46. Então as vezes o pessoal fala... Ah, o cara quer me enrolar? Quer me pagar... Falar que a moeda vale só isso e... Eu fui comprar um cara aqui de 60, 80... Realmente tem essas variações aí, então... Por isso que tem que verificar... Direito, né? Com propriedade. Aqui no verso... Você tem o valor de atacado aí, né? E com a frase aí... Liberdade, igualdade e fraternidade. Junto com o disco aí, né? O ano... Dentro do... Octógono. Você vê a importância de garimpar, né? Você vai garimpando... Conversei lá com o meu amigo... Aí ele tinha umas moedas... Tinha umas cédulas... Foi avaliar para ele... E ele me presenteou com esta moeda... E a outra que eu apresentei no vídeo anterior. Por isso que eu falo para vocês... Não podem desanimar... Tem que fazer contatos... Tem que conversar... Se abrir... O próximo vídeo... Mas vocês vão ver o que aconteceu também... Muito interessante. Então aguardem o próximo vídeo... Para que vocês possam apreciar junto conosco... Todos aqui... No canal de Mauro C de Jesus... Meus amigos... Sabe que eu tenho uma estima muito grande por vocês... Agradeço pela força... Pelo acompanheirismo... Estamos juntos!